Eu não fiz tatuagem, porque não gosto de nada pra sempre Eu furei a orelha e hoje em dia não uso mais brinco Então que diabos é isso que me vem todo dia? Eu não fiz tatuagem, porque não gosto de nada Não gosto de nada pra sempre Eu furei a orelha e hoje em dia não uso mais brinco Então que diabos é isso que me vem todo dia? Que não é fome, nem sono, nem nada do tipo Sai de mim, vai embora, passa Não gosto de nada Eu não fiz tatuagem Não gosto de nada Eu não fiz tatuagem, mas não fiz tatuagem E se você tiver tatuagem vai parar